Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Deixe-me-ver do Idecast, o podcast que constrói diálogos que transformam. Meu nome é Gabriel Galvão e essa semana eu vou receber junto comigo o jornalista e esportivo Pedro Rocha. A gente vai conversar um pouquinho sobre esporte, televisão, jornalismo e os seus processos de trabalho durante a pandemia. Ficou curioso? Quer saber mais sobre o Pedro? Bora lá, Deixe-me-ver! Opa! E aí? É uma honra estar batendo esse papo com vocês aqui do Instituto Don't Shot, eu li sobre o projeto, eu acho que essa é uma iniciativa muito bacana de vocês, desse mundo que carece de tantas iniciativas legais como essa. É uma honra para mim estar batendo esse papo aqui com você. Perfeito, perfeito. A gente está muito feliz também de te receber, você é o sexto convidado que passa por aqui. Toda semana a gente recebe pessoas com histórias diferentes, com vidas diferentes e com certeza te receber está sendo uma honra. Então, muito obrigado pelo convite. Para quem não conhece, o Instituto Don't Shot é uma produtora de impacto social. A gente trabalha em Belo Horizonte, em Divinópolis, há mais ou menos três anos. E a gente trabalha com transformação social através de processos criativos. Então, o que a gente faz? A gente pega algum projeto, pega alguma demanda que a gente tem e tenta pensar na forma mais criativa de fazer com que essa demanda seja solucionada. E o Deixe Me Ver, as lives surgiram com essa demanda da pandemia, com o coronavírus e tudo mais. E a nossa intenção é trazer jovens com histórias para contar. Jovens que já têm um processo, já têm uma história de vida para compartilhar um pouquinho com a gente. E com certeza você é uma dessas pessoas que tem uma história muito bacana. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Que bacana, cara. Exatamente. E isso dá um bem que vocês estão fazendo para os outros. E também dá uma cancha para vocês enquanto seres humanos mesmo. Vocês vão ser adultos melhores, vão ser profissionais melhores. Então, é uma ação que todo mundo ganha, cara. É muito bacana. Eu fiquei muito feliz mesmo quando a Sofia me chamou para fazer parte desse projeto. Sim, sim. Vamos começar então a conversar um pouquinho? Bora, bora. Para a gente começar então, eu queria que você se apresentasse, contasse quem você é, para quem ainda não te conhece. E queria que você já começasse também falando um pouquinho da sua trajetória no jornalismo esportivo. Contando como que foram as suas primeiras experiências, como que foi o processo de descoberta desse talento. Você sempre gostou de futebol? Cara, então, eu... Desde que eu vi que eu não ia ser um jogador de futebol, Eu falei, você é um jogador de futebol frustrado. Eu vi que eu não levava talento para aquilo. Eu já coloquei na minha cabeça que eu queria ser jornalista esportivo, repórter da Globo. E isso eu tinha sete anos de idade. Sete anos... Você imagina, você já saber o que você quer. O curso, a profissão, a empresa. Tão cedo, são duas situações. A primeira, que é muito boa, que você não fica com a dúvida, que é normal para todo jovem. A maioria dos jovens passa por essa dúvida de se eu vou fazer direito, se eu vou tentar estudar para medicina, ou se eu faço jornalismo, ou eu vou para alguma outra situação de exatas. Então, eu não tive isso. Mas, em compensação, o fato de eu nunca ter pensado em outra coisa, eu ter sido bitolado nisso, não me abriu outros horizontes. Porque eu poderia ter dado errado. Eu poderia, no primeiro estágio, não ter dado o prosseguimento. Pô, Pedro, você não leva jeito para o jornalismo. E isso... Eu morava em São Paulo. Então, assim, eu sou filho de um jornalista que, desde quando eu era pequeno, quando eu tinha sete anos de idade, o meu pai fazia o que eu faço. Ele era repórter esportivo. E eu lembro de, aos domingos, ir ao estádio com ele, ver ele trabalhar lá em Recife. A gente morava em Recife. De Recife, eu morei um ano em Belo Horizonte, quando eu tinha 11 anos de idade, e com 12 anos, meu pai foi transferido para São Paulo. E eu me formei em São Paulo, no colégio, na faculdade também. E como eu tinha essa visão de sempre querer ser jornalista, eu conviver sempre com jornalistas dentro de casa, eu já sabia o que eu deveria fazer para chegar o mais rápido possível nessa situação de ser um repórter de fato. E o que era a situação? Era começar a trabalhar logo, no início. Então, no primeiro ano da faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa, cara, que eu achava a coisa mais legal do mundo. O salário era um salário que, na teoria, era bom, que era mil reais. Eu fiquei três meses, não ganhei nenhum mês com 200 reais. E meu trabalho era convidar pessoas para os eventos de negócio que esse meu chefe tinha. Eu fiquei três meses e foi uma experiência, minha primeira experiência profissional, de eu ter um chefe, de eu fazer essa situação, que não tinha nada a ver com jornalismo. Mas eu queria trabalhar. De lá eu fui para a TV Cultura, trabalhei como estagiário na TV Cultura, trabalhei no esporte interativo como repórter já, e fui fazer estágio na Globo. Fiz o estágio na Globo, fui efetivado como produtor e falei, cara, eu estou aqui em São Paulo, estou na minha zona de conforto, mas a transição de eu virar produtor para virar repórter estando em São Paulo é muito mais difícil. Eu vou demorar muito mais tempo. Acontece, mas eu preciso rodar. E aí, com 22 anos, eu falei, cara, eu quero ir embora. Onde tem vaga? E aí falaram para mim assim, tem vaga em Cuiabá. Infelizmente, eu tinha uma ignorância de nem saber direito sobre Cuiabá. Uma coisa que o cuiabano fica mais irritado é você falar que Cuiabá fica em Mato Grosso do Sul. E eu achava que o Mato Grosso do Sul. Mas aí eu fui para Cuiabá, virei repórter em Cuiabá, de fato, virei um ano lá, com 22 anos. Foi muito difícil, foi uma experiência muito difícil. Sair de casa, eu tinha um salário bom, eu não gastava nada, não fazia nada, nunca tinha pagado uma conta, mas era uma experiência necessária. Fiquei um ano em Cuiabá, voltei, fiz um período de três meses na Globo Minas, e não rolou a vaga para eu ficar, ser contratado. E aí eu passei por algo que muitos dos jovens, quando tinha essa idade, de 24, 25 anos passam, e que vão passar ainda mais agora, que é você ficar desempregado. Eu fiquei desempregado o ano de 2016 inteiro. e é uma angústia muito grande. Eu imagino que pode ser algo que esteja acontecendo com alguém que está vendo essa live, é algo que você acorda, você está no auge da sua idade, você está no auge da sua criatividade, você quer trabalhar, mas não tem vaga. E vai ser algo que vai acontecer agora, infelizmente, no mundo pós-pandemia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí eu ficava, cara, eu preciso trabalhar, e mandava e-mail, mandava e-mail para as pessoas, e ninguém tinha vaga, e quem não tinha vaga. E aí, nesses e-mails, nessas minhas tentativas de arrumar um emprego, eu tentava arrumar um emprego em Santa Catarina, e mandava e-mail para a chefe lá direto. E aí aconteceu a fatalidade do avião da Chapecoense ter caído. Ele caiu, matou 71 pessoas, foi a maior tragédia aérea do esporte mundial, você imagina. E aí, duas semanas depois, eu fui chamado para ir para a Chapecó. Eu lembro direitinho que a Juliana falou para mim, Pedro, é uma situação muito difícil, a gente está com muita dor aqui, mas você, a gente precisa ser racional. O Chapecó, a Chapecoense, vai ser a... está no centro do mundo, o mundo quer saber da Chape. Você tem uma semana para me responder. Eu falei, cara, uma semana não, eu vou. Não falei de salário, não, eu vou. Por quê? Eu falei, Pedro, mas assim, você nunca morou no interior, Chapecó é uma cidade interior, vai ser difícil. Mas eu fui. Eu tive as minhas dificuldades, mas não me arrependo, porque foi muito bom. O Bruno Barcelona, que está aqui, ele é um dos maiores executivos, hoje, da Adidas, saiu da Globo, ele foi meu primeiro chefe na Globo, mandou e-mail, então ele sabe bem dessa minha trajetória. Um abraço para o Varsa, que está acompanhando essa live aí. Pode mandar umas camisas da Adidas aqui na Belo Horizonte, viu, Varsa? Eu aceito. Olha, eu vou aceitar também. Pedro, com essa tragédia que a gente vivenciou nesse período, que foi bem difícil, o jornalismo ficou muito focado por isso por um tempo, o seu nome ficou muito, muito frequente na mídia. Você foi uma das pessoas que foi responsável pela cobertura e tudo mais. e, com certeza, algumas pessoas conseguiram enxergar você como uma influência ou como uma inspiração, certo? Através disso, através do jornalismo que você faz, do jornalismo que você fez também. Perguntando para você, levando essa pergunta para você, quais são as suas maiores influências no jornalismo esportivo? Quem que são as pessoas que você olha e fala assim, cara, eu gostaria de ser um terço do que essas pessoas são? Cara, legal, bacana essa pergunta. Eu, como eu tive um jornalista em casa, eu nunca tive olhos para o meu maior ídolo, sempre foi o Ivan Tôza, que foi presente a Chapecão, isso é um abraço para ele também, que está acompanhando a live, muito bacana o Ivan. Me ajudou bastante o Chapecão. Cara, a minha primeira inspiração, o meu maior ídolo, sempre foi meu pai. E ele era o jornalista que eu me inspirava. E aí tem sempre essa questão, como meu pai era jornalista, as pessoas falam assim, pô, conseguiu tal coisa por causa do pai, sei lá o quê. Hoje, até hoje, igual tem o namorado da Fátima Bernardes, sempre que sai uma notícia em minha noção, o filho de Fernando Rocha, puta merda, ele me chama de Pedro. Ele tem nome, né? É sempre assim. Mas é um fardo que a gente tem que acostumar, tem que aceitar. Eu aprendi isso desde sempre. Mas saindo um pouco do meu pai, uma referência que eu tenho, que foi meu chefe quando eu era estagiário no Globo Esporte de São Paulo, é o Thiago Leifert. Ele era o editor-chefe e apresentador do Globo Esporte de São Paulo. E ele é um exemplo, claro, assim, pra mim, cara, de como que as coisas acontecem pelo talento e também pelo suor. E o Thiago, eu tenho uma situação engraçada com ele, que assim que eu cheguei lá na Globo, primeiro dia de estágio, pô, o Thiago Leifert, eu assim, assustado, aí ele falou assim, Pedrinho, chega aqui. Aí eu, deixa eu te falar, o meu pai, ele foi da Globo também e vou te falar, cara, você vai lembrar isso pra sua vida inteira, se acostuma, tudo que você for fazer por bem ou por mal, vão falar, vão colocar na conta do seu pai. Até hoje o Thiago paga por isso, o pai dele nem trabalha mais na Globo, nem o meu trabalha e eu lembro muito desse ensinamento dele. O Thiago, ele é genial, ele é o jornalista mais genial que eu conheço. E o Thiago, ele, enquanto editor-chefe do Globo Esporte, cara, ele era o primeiro a chegar. Ele ficava, ele ficava assistindo aos jogos até meia-noite, trabalhando nos jogos que ele queria usar no Globo Esporte no dia seguinte, ele era o primeiro a chegar. Então assim, ele é o exemplo claro pra mim de que o jornalismo é até uma frase famosa no jornalismo, que é 99% inspiração, é transpiração, ou seja, você trabalhar, você suar, você ralar, e 1% inspiração. Então você, se você for com muita gana, com muito suor, as coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso serve pra todas as profissões, não só no jornalismo, né, cara? Sim. Você falou do seu pai e é até engraçado que é um ponto que, como você falou, eu acredito que seja um ponto muito tocado na sua trajetória. Muito. Porque não tem como não falar do seu pai e não tem como falar da sua mãe também, né? Exatamente. Eu sou suspeito e sou suspeito pra falar porque, assim, sou estudante de teatro, então... Ah, que legal. É uma violência total pela história da sua mãe, pela trajetória da sua mãe. E a pergunta que você já deve ter respondido várias vezes, mas a gente tá curioso pra saber, teve uma influência ver seus pais trabalhando, estando na TV e tudo mais, isso te influenciou em algum ponto na decisão da carreira que você tem hoje? Totalmente, cara, porque é o seguinte, eu sou filho de uma atriz e de um jornalista, então eu carrego de legado deles algumas coisas. A primeira, que é você trabalhar com o que você ama, né? Você fazer o que você gosta é muito mais do que algo financeiro, muito mais do que algo de ah, vou fazer pra ganhar dinheiro. Porque, assim, você vai fazer por amor. E aí, fazendo isso, você nunca trabalha, né? Aquele, acho que é um problema de uma frase famosa, faça o que você gosta e que você nunca vai precisar trabalhar. É algo que ainda é muito difícil, as pessoas normalmente não fazem o que gostam, porque é difícil mesmo você ter a possibilidade. Você acha que a pessoa que gosta de trabalhar das oito às seis no escritório, fazer... Não, não é prazeroso. No caso de trabalhar com arte, como você disse, que você estuda, minha mãe, meu pai, jornalista, você faz o que você gosta. E aí, eu aprendi desde pequeno a não ter os meus pais em casa nos finais de semana, porque eles estavam trabalhando desde pequeno. Então, algo que muita gente fala assim, poxa vida, você vai trabalhar no domingo, trabalhar no domingo. Eu queria ser jornalista, mas não tem feriado, não tem final de semana. Cara, isso pra mim nunca foi problema, porque eu sempre acostumei com isso. E eu digo mais, o dia mais legal de trabalhar é aos domingos, seja para os artistas, que é quando você está fazendo o espetáculo, ou seja para o jornalista que está no jogo, que está fazendo as coisas. É o dia que eu mais sinto prazer. Difícil é trabalhar na segunda-feira. Sim, sim. A segunda-feira ninguém merece, né? É aquele tipo de dia que se a gente pudesse excluir do calendário, a gente excluir totalmente. E você falou das peças, né? Do domingo e tudo mais. E acredito que você acompanha e acompanhou alguns trabalhos que a sua mãe teve ao longo da trajetória dela. E já rolou alguns ciúmes, assim, de você assistir alguma peça, assistir algum trabalho dela e ficar com ciúmes ou então com muito orgulho de falar, cara, essa é minha mãe, olha o que ela está fazendo, olha que trabalho brilhante. É, cara, ciúmes sempre. Imagina, ela fez agora uma participação na série de todas as mulheres do mundo. E aí ela dá um beijão, ela até deu uma cena meio de sexo com Matheus Antiergali e eu fiquei com ciúme, eu fiquei assim, com a cara assim, ai, minha mãe, beijão de liga, ai, meu Deus do céu. Quando a minha mãe, ela fez a Branca de Neve, ela fez a Bruxa, a Ela Panta, que eu tinha três anos, eu vi ela em cartaz, assim, e eu não queria abraçar ela, eu não queria ir pro colo dela, eu fiquei com medo dela depois. Mas assim, eu sou um grande fã dela e eu acho que essa bagagem artística que eu tive de ir ao teatro, porque a minha mãe sempre fala assim, Pedro, sai do futebol, brigava assim com o meu pai, pois o menino só pensa em futebol, só quer saber de futebol e tal. E aí minha mãe me levava na marra pra ir ao teatro, então eu aprendi a ser um espectador do teatro. Eu fiz uma peça que eu tinha sete anos no Palácio das Artes, eu acho que, cara, era muito bizarro. Hoje essa peça seria fatalmente proibida. Eu andava, eu entrava no palco, cara, pelado. Eu e um cara, os dois pelados, acho que era uma selva. Então eu tenho a minha carreira de ator que durou um espetáculo, mas desde sempre, eu fui um amante das Artes e muito fã, muito fã da minha mãe. Dá até um pouco de aflição, cara, que eu acho minha mãe muito parecida com ela na vida real. Acho que é talvez a grande qualidade dela de conseguir mostrar isso. Mas só que eu falo assim, meu Deus do céu, tá igual a minha mãe dá uma aflição, sabe, quando ela faz alguns personagens assim. Tipo, eu já vi isso antes, já vi isso. Ai, tá muito hiara, fica com muita aflição. Sim, então o teatro também é um dos amores seus. É uma galera pequena, mas você gosta de assistir. E além do teatro, a gente tem o seu maior amor, eu acredito, me corrija se estiver errado, que é o futebol. Sim. É o seu trabalho e tudo mais. E vamos falar um pouquinho de futebol, vamos conversar um pouquinho sobre futebol e as coisas que estão acontecendo no mundo? Sim, sim, sim. É o que você disse, o que a gente conversava, o jornalista, eu já vi isso em algumas palestras, é um cara que precisa ter um cinto de utilidades, até em todas as profissões. Então você tem as suas referências, você tem que ter assistido um filme bacana, o filme que está no momento, você ir ao teatro, é bom escutar uma música, ler um livro, assistir uma série, porque isso tudo te traz uma outra visão, além do goleireza, do futebol, dos 90 minutos, que é completamente necessário. Eu lembro que na palestra de receber os estagiários, o Tiago Leifert falava assim, olha só, eu não contrato estagiário que não tenha visto Crepúsculo e não conheça as músicas do Reistart. Não que ele goste, mas era o que estava em pauta no momento e a televisão, hoje mais do que nunca, precisa estar em contato, precisa estar em sintonia com o seu público. Então o jornalista precisa estar sempre antenado no que está rolando, por mais que seja falando de música, de série, de tudo, por mais que seja alguma coisa que você não goste, você precisa saber para estar dentro do contexto. O jornalista, eu já ouvi falar uma frase, fala que é aquela pessoa que sabe de tudo um pouco, mas nada, não sabe muito de nada, entendeu? E é um pouco isso, é um exagero, claro, mas sim, e o futebol, cara, o futebol é a minha paixão por conta disso tudo e está difícil, a gente está vivendo uma situação bem delicada com essa questão do coronavírus. Eu peguei o coronavírus, eu fui infectado pelo coronavírus, foram sintomas muito brandos, graças a Deus, mas eu vi como que é difícil essa incerteza de você ter o medo de acordar, de dormir e por um acaso não acordar, sabe? porque faltou área, então assim, eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo de pandemia, eu vejo muita gente falando de voltar com o futebol, etc, eu acho que esse é o menor das nossas prioridades, sabe? E sobre pandemia, o futebol está sendo diretamente afetado, como muitas outras coisas, e dentro do futebol a gente tem os pequenos clubes, né? Os times de interiores e tudo mais que de maneira um pouco maior, eu diria, também estão sendo afetados. Como que você vê isso como algo prejudicial? Os times de Série C, de Série D, os times que disputam só os campeonatos estaduais, por exemplo, está rolando uma grande falta de patrocínio, por exemplo, os jogadores estão sem receber, você consegue enxergar uma solução para isso? O que você acha que falta para fazer com o futebol de times? que consigam superar esse momento difícil, eu tenho que quebrar e falir. É bem complicado, né? Porque você pensa assim, eu fiquei, eu morei em Cuiabá e em Mato Grosso, eu acompanhava muito essa dificuldade dos times do interior, né? Então você pensa, eles vendem o almoço para pagar a janta quando a situação já está boa, eles fazem contratos de quatro, cinco meses e esses jogadores são jogadores no primeiro semestre e depois no restante do ano se não conseguem um emprego para sobreviver eles passam a trabalhar de profissões normais como a gente tratava, tem um jogador que vira eletricista, o cara trabalha na padaria, o outro tem uma vendinha, isso no mundo normal já acontece bastante, já é uma profissão que a maioria das pessoas ganha menos que um salário mínimo, a gente fala de jogador, jogador ganha milhões, mas tem os estudos que mostram que é coisa de dois, três por cento que ganham mais de dois salários mínimos, então isso já é uma situação muito complicada, o mundo pós-pandemia é algo assim que vai ser um outro coronavírus, o que a gente vai ver dessa dificuldade econômica e acaba que esses times são um retrato do que acontece economicamente, os times para sobreviver precisam de patrocínio, é time que a gente está falando que tem a folha mensal de 40 a 50 mil reais e esses times são times da primeira divisão dos seus estados, então é muito complicado porque o panorama que nos aguarda nesse mundo pós-coronavírus é um panorama completamente assustador, uma crise que a gente na nossa vida, eu sou de 92, nunca, nunca sonhamos em ver o corona e o pós-corona e isso vai impactar muito no futebol com certeza. Sim, sim, o João Vitor falou aqui do Guarani de Divinópolis, Guarani de Divinópolis, e tinha começado, essa que é a dificuldade, o Guarani tinha começado a segunda divisão do campeonato mineiro de disputar o módulo 2 e aí tem essa situação, como é que você faz para honrar os compromissos se não está vindo dinheiro, já é tão difícil naturalmente, como é que você vai pagar o salário dos caras, tem que honrar o compromisso, mas sem jogar, é algo que não tem solução, infelizmente, sabe? Sim, estão andando muitas campanhas de ajuda aos times, pelo menos aqui em Divinópolis também, muitas pessoas que estão se solidarizando e se colocando à disposição para ajudar na medida do possível e eu acredito que isso minimamente possa ajudar, pensando em um aspecto mais social da coisa, das pessoas se disponibilizarem pelo amor ao futebol, de, cara, eu estou aqui, eu posso te ajudar com um pouco, mas eu vou ajudar com o que eu consegui, isso está desenvolvendo amor ao futebol também. Mas o problema é que as pessoas, as próprias pessoas não têm essa, as pessoas vão ficar desentregadas e não vão ter esse que ir para ficar, para colocar comida em casa, tanto mais para pagar um sócio torcedor, então é algo que é um efeito cascata que o futebol é a última é a última das, é o último dos afetados, é a empresa que demite, o cara que é desempregado e, enfim, infelizmente os próximos, os próximos capítulos dessa história são muito tristes, né, cara? Sim, muito, muito, são capítulos muito tristes e são capítulos que a gente também tem que esperar para ver um pouco, né? A gente não sabe o que está por vir. Não sabe quando que vai acabar, né? Quando que vai acabar esse fim de vida? São dias e mais dias, né, que a gente se acorda perguntando, cara, e agora, como é que vai acabar? Mas olhando para o futuro, pode falar, pode falar. Não, não, exatamente, aquele filme da marmota, né, você dorme, acorda no mesmo dia e aí o outro dia é igual e o outro dia é igual. Eu senti isso quando eu estava no, quando eu estava no, é, de quarentena e era, e era uma situação muito assim, cara, e agora eu estou trabalhando, a gente vai todos os dias trabalhar, sente o clima. E eu vou te falar, é muito triste, assim, é de cortar o coração, você ir trabalhar todos os dias, eu entro cedinho, tenho pra fazer as reportagens do Bom Dia Minas e do Ego G1. Eu vou trabalhar seis da manhã ali e eu vejo a cidade morta, né? é muito, é muito triste, é muito, é desolador tudo isso que a gente está vendo, assim, a cidade parada, né, o mundo parado, é muito complicado. Aproveitando esse gancho que você falou, é, do coronavírus, você falou que você teve, né, o corona e o, o Berossi perguntou sobre os sintomas, você se sente confortável a contar um pouquinho de como foi a sua experiência e a compartilhar com relação a isso? Claro. Então, uma pessoa da minha família pegou o coronavírus e aí, é, a gente já ficou assim, meio, pô, será que a gente vai estar infectado e tal? Porque a gente teve contato com ela. Aí, o que que acontece? Eu tinha tido, junto com essa, essa pessoa, alguns sintomas e eram sintomas muito parecidos com a sinusite e bem tranquilo, assim, nada demais. E essa, o perigo, essa que é a dificuldade do coronavírus que ele não se mostra, né, você não vê que tá com o coronavírus. E aí, passou essa sinusite e eu achava, e eu tava muito cansado, muito cansado, chegava assim a tarde, eu tava exausto, morto, quebrado e eu achava que era por conta do trabalho, que era um trabalho diferente, acordando cedo e eu achava que a gripe tinha sido, que pô, eu acordo cedo, vou tomar banho, tem frio, enfim, passou. E aí, passou, mas eu sempre tava com um pouquinho de mal estar, uma indisposição, quando eu respirava, assim, o ar vinha com uma, meio quente, assim, algo meio estranho, eu nunca tava bem. Aí, foi passando, e aí, de repente, eu perdi meu olfato, eu cheirava as coisas, eu tô tomando um Coca-Cola, cheirava, não sentia cheio de nada, colocava perfume, não sentia cheio de nada, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí, eu vi que, eu comecei a reparar também que eu tava faltando ar, eu não conseguia falar períodos longos, falar assim, puxar um ar. Aí, eu falei, pô, vamos fazer o exame. Fiz o exame e deu positivo. E aí, cara, quando tá positivo no negócio, você, você fala, meu Deus do céu, porque aí você, depois que testa positivo, você passa a ter todos os outros sintomas psicológicos. Então, assim, a falta de ar, se era numa escala de 3, de 10, ela passava a ser 8. Porque a nossa cabeça é muito forte, a nossa cabeça é capaz de criar e destruir monstros, sobretudo nessa situação de pandemia. E aí, foi até um vídeo que eu fiz, eu coloquei no meu Instagram, e muita gente que não pegou o coronavírus agradeceu as dicas, que foi assim, cara, eu, por exemplo, eu sou jornalista, eu amo comunicação, mas eu vejo jornais, quando começava, e quando começava, eu também não tenho evito, assim, até errado falar assim, pô, que não tá vendo jornal. Eu tô, mas quando começa a falar, mostrar cova, mostrar as pessoas humanizadas, eu não vejo mais, cara, porque eu não consigo ver mais. Por exemplo, o cara que é super bacana, o Ashley Amarino, biólogo, ele faz as lives dele no domingo ou na segunda noite, e eu não consigo ver, eu procuro ver depois, porque eu vi um, dois dias, eu não dormia, eu ficava desesperado, pânico, pânico, e isso é com ou sem coronavírus. E aí você precisa ser, precisa ter a consciência de buscar alternativas que te façam ficar melhor. Então, puxa vida, eu jogo videogame, jogo FIFA, assiste na série, lê um livro, coisas que te façam esquecer dessa realidade que é muito difícil. Você não esquece a realidade, você maqueia ela. Então, porque, hoje faz 50 dias que nós estamos isolados. 50 dias, é bizarro a gente pensar que estamos aqui há 50 dias acordando e dormindo, contando os dias sem saber como vai ser, sem saber como você vai dar um abraço em alguém quando vai fazer um churrasco, quando vai poder sair pra correr na rua. É muito complicado, cara. Então, pra quem, se esses sintomas já são tão latentes, pra quem não tem, só de quem tá vivendo isso, imagina quando você tem esse apestado de que sim você pegou o coronavírus. É muito complicado. A gente recebeu aqui no Deixe Me Ver há duas semanas atrás a Marcela Mesquita, ela é jornalista também aqui da TV Integração, e a gente conversou um pouquinho sobre as fake news, né? Nesse período de coronavírus a gente tá vivendo uma chuva de fake news todos os dias. E como que você enxerga o papel do jornalista? Vocês como jornalistas vendo tudo isso acontecendo, vocês se sentem descredibilizados? você acha que isso tira um pouquinho do foco do trabalho do jornalista? Como que a gente pode fazer pra lutar contra essas fake news? É bizarro isso, né? Porque a gente, as fake news, elas estão muito mais perto da gente do que a gente imagina. Elas estão em todo lugar e nos grupos de WhatsApp, sobretudo quando são pessoas mais velhas, essas fake news, essas correntes aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É bizarro como que as pessoas caem nessa história, porque as informações estão muito fáceis de serem disseminadas. Eu acho, cara, que as fake news, por incrível que pareça, elas ajudam ao jornalismo convencional, as pessoas de credibilidade, uma fake news é só você colocar, se você está em dúvida de alguma notícia, por exemplo, a minha mãe, é uma pessoa que é muito inteligente, é uma pessoa mais feliz que eu fiz, ela uma vez me mandou um negócio, acho que Dorieifel está com as cores do Brasil, só joga no Google, Dorieifel, cores do Brasil, já vai aparecer, tem vários institutos de pesquisa da Globo, do Estadão, da revista Piauí, que ajudam a falar sobre essas fake news que são bizarras. e assim, o presidente dos Estados Unidos fala que água com sabão resolve o coronavírus, ele fala brincando, as pessoas fazem isso e muita gente que ficou mal morreu nos Estados Unidos porque fez isso. Eu acho que essa questão da fake news, ela ajuda a dar mais valor para o jornalismo convencional. Então assim, o Twitter, com o Twitter todo mundo é jornalista, você pode chegar e falar assim, aconteceu um acidente aqui agora e você vai reportar um acidente, você vai fazer essa cobertura jornalística porque você vai estar no momento. Ah, fulano de tal fez tal coisa, você vê, você faz o vídeo, a gente tem a tecnologia muito perto da gente, então todo mundo pode ser jornalista. Isso no primeiro momento foi muito ruim porque, ah, como é que vai ser? Os meios de comunicação vão acabar, os jornalistas vão acabar, a televisão vão acabar. Não, não vai, porque as pessoas de credibilidade vão sempre ser as mais ouvidas, as pessoas sempre vão querer consumir a informação de que ela confia, então você tem aquele jornalista que fala de política que você gosta de ouvi-lo, é aquele jornalista que tem as notícias do seu time. Cara, você vai atrás disso, então, nunca houve tanto consumo de informação, claro que as informações erradas atrapalham muito na cobertura do jornalismo de uma maneira geral, mas o jornalismo bem feito, eu acho que ele nunca teve tanto espaço por toda essa situação que a gente vive no mundo hoje em dia. Outra problemática que a gente está presenciando também, levando um pouquinho para o lado do jornalismo, são os ataques aos jornalistas, violências físicas e verbais muito frequentes. Você já teve alguma experiência em que você sofreu algum tipo de violência? Como que foi? Olha, a gente a gente a gente a gente trabalha a gente que trabalha com futebol, a gente lida com isso, não é que a gente lida com isso sempre, mas a gente está sempre preparado a lidar com isso. Então, quando você vai fazer o jogo, sempre tem alguém que está bebendo e vai, te xinga e tal. Essa experiência da questão dos ataques agora por conta do coronavírus, é comum. a gente tem que ter jogo de cintura, tem que entender que o que a gente pode fazer, não reagir, porque as pessoas que fazem isso, na verdade, elas esperam que você reaja, elas querem que você reaja para que aí ela tenha o troféu dela, entendeu? Então, é muito importante que isso não aconteça. Então, por exemplo, teve aquela questão do Renato Peters lá em São Paulo, que ele estava entrando ao vivo e aí a mulher deu uma voadora por trazer ela, deu um chute e ele quebrou o microfone, ficou famoso isso. Essa mulher viralizou, ela veio um tanto de seguidor, as pessoas falam tem que fazer isso aí mesmo, é um discurso do ódio que é muito nocivo para a gente enquanto sociedade, porque os jornalistas estão trabalhando, eles estão na linha de frente, assim como os médicos, assim como os profissionais da saúde, assim como o porteiro de um prédio, assim como o policial, assim como o enfermeiro, assim como o cara que cuida do trânsito. Tem várias profissões que são fundamentais, que não param se tiver um lockdown. Lockdown fechou Divinópolis, fechou Belo Horizonte. O jornalismo não faz parte do lockdown. As pessoas, quando teve lockdown na Espanha e na Itália, o jornalista ganhava tipo um passe livre, porque não dá para você viver sem jornalismo, sobretudo em tempo de pandemia. Então, acho que eu vejo com muita tristeza essa ignorância das pessoas de não entenderem esse, a importância do jornalismo. E também que a pessoa que está lá, o repórter, seja da emissora X, Y ou Z, ele não é o CNPJ, ele é o CPF. Entendeu? Então, se você está, ah, você, tal emissora fala do time que não fala do, ah, sei lá, isso e aquilo, não é necessariamente você, você é o CPF, não é o CNPJ, entendeu? Eu acho que isso que você falou, agora responde um pouquinho da pergunta que o Iberocid fez, se você já foi abordado por alguém com as críticas da emissora que você trabalha. Muitas vezes, muitas vezes, infelizmente. Quase que diariamente nesse tempo de pandemia. E o Túlio aqui em cima fez outra pergunta que eu também acho que faz um link com tudo que você falou. Como que você enxerga a desmoralização do jornalismo e da mídia tradicional por parte dessas próprias pessoas que produzem a fake news? Porque elas falam e tem um discurso da mídia que foi vendida, sabe? Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que as pessoas, a gente lá atrás, acho que isso vem lá de trás no Facebook. Você lembra que o Facebook que o Algaritmo ele fazia você ver só as coisas que te convinha, né? Então você curte coisas sobre um time de futebol, um viés político e ele vai com base nos seus likes e ele coloca tudo que você quer ver. Então você não vai ver coisas que não que não te... que você não concorda. É feito pra isso. Pra você comprar, pra você consumir informação, enfim. isso foi muito nocivo porque as pessoas passaram a querer só ver o lado delas. E aí a gente volta pra essa questão do... de todo mundo ter o lugar de fala, de todo mundo ter a situação de poder fazer, de todo mundo ser jornalista. Então você tem os blogueiros de política, os blogueiros de futebol que fazem, independentemente da situação, o olhar com o lado pra falar bem do que ele defende. e isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim porque às vezes, na verdade, na maioria das vezes, quando é alguma coisa polêmica, você precisa entender que o seu lado não necessariamente é o lado certo. Não necessariamente você vai ouvir alguma coisa que te convém, alguma coisa que você concorda. A gente precisa entender que existe um posicionamento diferente do que você pensa e a gente vive nessa sociedade que a gente não olha no diferente. Então você liga o celular, você tem o grupo de WhatsApp dos seus amigos que pensam como você, você tem o grupo do seu time, o grupo do seu partido, o grupo da sua banda, você não convive mais com as pessoas diferentes. E é muito bizarro isso, assim, porque eu acho que o ser humano perde com isso. Eu estava fazendo, eu estou fazendo uma série de reportagens sobre torço pra Chapecoense, sim, torço pra Chapecoense, você tem que responder. Muita gente está perguntando, qual é o seu time do coração? Não, Chapecoense, Chapecoense, sempre. Deixa eu te falar. E aí, cara, eu estava entrevistando o Christian Dunker, que é um dos canalistas, um dos mais bacanas do Brasil, ele fala assim, cara, a gente vai como legado, um desejo, né, como legado, a gente querer, o legado dessa pandemia, a gente passar a olhar pro outro. A gente tem que olhar pro outro, a gente tem que entender as opiniões diversas. você falou isso sobre a diversidade, você tocou em um ponto muito importante pra nossa conversa, que você falou que as pessoas têm dificuldade de aceitar a diferença. Trazendo isso um pouquinho pro futebol, a gente está vendo alguns movimentos antes da pandemia de alguns times que estão abraçando algumas causas e algumas lutas sociais, como, por exemplo, os times se posicionando contra a violência pela mulher, da mulher, alguns times se posicionando contra a homofobia e tudo mais, contra não, a favor da, como que eu posso dizer, pode combater, contra a homofobia, contra a homofobia. Exatamente. Mas apesar disso, a gente ainda consegue ver um padrão muito tradicional nos campos de futebol, nos torcedores. Você acha que essas lutas, elas conseguem trazer um impacto positivo? Como que você consegue enxergar isso pro futuro? O que a gente pode fazer? O que os times podem fazer pra que isso aumente, pra que isso seja cada vez mais comum? Cara, eu acho muito boa essa pergunta porque é o seguinte, cara, a gente, eu frequento estádio desde 93 e a gente tá em 2020. Se a gente for pegar 10 anos pra trás, coisas que se faziam em estádio, que eram consideradas normais, hoje, a pessoa seria linchada. Então a gente tem que, claro que é uma coisa muito difícil, é muito difícil você fazer, você, por exemplo, um time e ter um jogador que se assuma gay, é muito difícil, eu acho que tá muito distante ainda, mas se você for pegar a questão até da sociedade como um todo de coisas que eram normais em 2009, em 2010, e que hoje são completamente abomináveis, eu acho que a gente evoluiu muito, evoluiu muito. Por exemplo, eu lembro que o Atlético, o Atlético tinha uns times, eles tinham as poponetes, que ficavam lá e tal, e era comum as pessoas gritarem, chamando a mulher de puta, disso e aquilo, todo mundo achava normal, ninguém falava nada, passava uma mulher bonita, vem pra galocura, vem, e não só no Atlético, no Corinthians, esses gritos homofóbicos, gritos racistas até, era algo que, ah, beleza, passa, ficou-se, isso ficou ultrapassado, hoje em dia ninguém aceita mais, se acontece isso, de grito, aquele, que os filhos falavam, ô bicha, não tem mais, hoje o jogo para, então assim, eu acho que a gente, de uns 3, 4 anos pra cá, evoluiu bastante, ainda tem, ainda é um caminho muito longo a ser percorrido, sim, tem muita gente que joga contra, muita, mas, eu acho que, não só no futebol, mas assim, como sociedade, pensando em sociedade como um todo, no lugar da mulher, no lugar da mulher no futebol, da mulher no jornalismo, eu acho que a gente evoluiu bastante, cara, muito mesmo. Sim, é bom pensar que, que as coisas estão caminhando para um lado positivo, né? É, muito bacana, isso é fundamental, pelo menos isso, Com tanta coisa ruim, tanto caos, né? uma notícia boa, faz bem, o Dárcio, a Fia falou, hoje trocou pelo Fala, Zezé, e foi um negócio que viralizou, foi uma coisa de muito bom humor, a torcida do Atlético que gritava bicha, nesse jogo do Cusim, então, Fala, Zezé, isso viralizou muito mais, é muito mais criativo, então, assim, é, é, essas ações de criatividade, que não ofendem, que é o bom humor, eu acho que é a premissa do futuro, de um futuro perfeito, assim, sabe? Sim, eu tô lembrando aqui de uma coisa, os meninos do Don Quixote no carnaval foram fantasiados, de Fala, Zezé, Fala, Zezé, bom dia, cara, então, realmente, eu tô meio a proposta de tudo, e essa é uma piada, e essa é uma piada que os cruzeirenses acham graça também, é algo que é de bom humor, eu acho que o caminho é esse mesmo, cara, o caminho é esse, de você fazer a zoeira, a zoeira, a zoeira não tem que acabar, a zoeira, o pessoal fala, a zoeira não tem limite, eu, eu, teve um caso em Chapecó, agora, uns dois anos atrás, tem um humorista, o humorista é difícil falar, né, o Léo Lins, ele é um cara que faz um, depois, isso aí virou o ovo, deu mó polêmica, eu até arrependi de ter feito, mas depois desarrependi, que ele fez uma piada, falando que, qual o, o pão que cai, era isso, qual o pão que cai, ele falava, o pão da Chape, que ele dizia, do avião da Chape, que caiu, sabe, umas coisas assim, zoando, zoando isso, coisa que, não é piada, as pessoas estavam desamparadas, e eu vivia isso lá, aí eu fiz um vídeo, assim, cara, é absurdo, o cara fazer isso, o limite do humor, eu sempre achei chatice, falar sobre essa coisa, o limite do humor, mas tem limite, quando você fala de morte, de criança que está desamparada, cara, esse cara, ele perdeu uns 15 shows, na região lá que ele ia fazer, ele deve me odiar, cara, mas foi um bem que eu fiz, pra você ver como que não tem lugar mais isso, o cara, foi, os shows foram cancelados, então, eu acho que, as coisas tem limite, né, e não é frescura, eu acho que, em algumas, em algumas, em algumas situações, tem, tem um exagero, tem uma militância exagerada, mas, é, por ver de regra, de jeito nenhum, sabe, sim, eu concordo, acho que é por esse caminho mesmo, de ressignificar as coisas, né, com certeza, o nosso próximo, a gente tem um mini quadro aqui, eu tô lendo, vou pegar a minha colinha aqui, porque esse quadro é um pouquinho mais rápido, do que o normal, que é um quadro de curiosidades mesmo, pra gente conhecer um pouquinho mais, e saber um pouquinho mais de coisas do seu dia a dia, então, vou te fazendo algumas perguntas, se não quiser responder, não tem problema, mas, pra gente ir te conhecendo um pouquinho melhor, primeira pergunta, eu acho que essa pergunta pode dar até, até uma pequena briga entre as pessoas que estão assistindo, porque eu vi muita gente comentando, você já morou em quatro cidades, tá certo? Quatro cidades, Cuiabá, Recife, Cuiabá, Recife, BH, Chapa, São Paulo, sim, sim, exatamente, alguma te prende mais, tem alguma que, que tem um lugarzinho maior no seu coração, elas têm, elas têm as peculiaridades delas, BH é minha casa, minha família sempre foi aqui, eu nasci aqui, São Paulo, é onde eu morei mais tempo da minha vida, e, e a, e Chapecó, é o lugar onde eu fui mais feliz, onde eu guardo as minhas melhores lembranças, então, são bem, e, são bem, bem, bem diversas, assim, Recife, eu era muito pequeno, Cuiabá eu fiquei pouco tempo, mas eu coloco essas três, assim, com, com, com pesos, diversos, e, no primeiro, na primeira prateleira, e, sobre estádios, qual que é o estádio que você já gravou, que você considera, assim, o, o mais histórico, que você vai sempre lembrar? Que eu trabalhei, a, puxa, cara, é, eu tenho uma relação, afetividade muito grande com o Mineirão, né, que, eu sempre fui no Mineirão, nos jogos do Atlético, do Cruzeiro, quando eu era pequeno e tal, mas de histórico, assim, que eu fui, eu falei, caramba, eu estou nesse estádio, talvez o, lá na, na, eu gosto de estádio meio bizarro, assim, sabe, então, pô, o Maracanã é legal, mas, pô, eu fui fazer o jogo da Chape, lá na Venezuela, estádio Patiente e Romero, é completamente diferente, então, assim, são estados que ninguém nunca foi, eu era o único jornalista brasileiro, naquele jogo, é, Patiente ou Romero, eu vou falar, vou ser meio hipster, nessa, nessa pergunta. Bom, bom, e jogador, você tem um jogador favorito, em que você, jogador favorito, cara, pior que, pior que, não, pior que não, porque, é, tem um jogador, eu não gosto de falar, mas, eu me decepcionei muito com ele, porque, às vezes, você tem um cara que você é fã, e, e aí, você vê, conhece o cara, você conhece o cara, e caiam tudo, eles estão juntos, sabe, aí, eu fiquei meio decepcionado com isso, não tenho, eu tenho amizade com alguns jogadores, com alguns técnicos, com muita gente de futebol, você passa, pessoal, todo mundo pergunta, Marcio, isso não é grafista, dorme aí, que amanhã nós estamos juntos, é, é, que você, você passa a torcer por pessoas, cara, você, acha aquele técnico do cara legal, o atacante, você trouxe o atacante fazer gol, então, quando você, entra no meio do futebol, você passa a torcer pelos caras, a favor, e contra, porque, às vezes, é um cara, puta, chato, que está num time que você gosta, ah, então, se acontecer, aconteceu. E a camisa, é, tem algum, tem algum uniforme, alguma camisa que você acha, assim, a camisa mais, vamos, vamos colocar duas, a camisa mais diferente, é a camisa mais bonita de todas, ou você também não consegue fazer, uma camisa, uma camisa que eu acho, maravilhosa, é a do Fluminense, eu acho a camisa do Fluminense, aquela tricolor, eu gosto muito de camisa, tricolor, assim, no estrado, a do Fluminense, para mim, é uma camisa, muito bonita, a camisa, é, rara, assim, que eu tenho, eu faço coleção de camisas, tenho 500 camisas, tem muita camisa rara, eu já gastei muito dinheiro com camisa, qual jogador, escuto, campainho, Gustavo, Gustavo Campainho, jogador, eu acho que você sabe um deles aí, mas tudo bem, tem muita camisa, pode falar, pode falar, desculpa, tem muita camisa histórica, tem muita camisa bacana, é, mas é, o campainho, é uma das amizades que eu fiz no futebol, é um cara que, porque você trabalhando no futebol, você fica, você conhece pessoas legais, você tem essa relação, porque você está no mesmo lugar que o cara, o Chapecó é um lugar pequeno, então, ele estava vindo de fora, eu fiquei amigo do irmão dele, o Lucas, fui na casa dele, saí com o irmão dele, então, assim, é, é uma relação que é um conflito de interesse, assim, que você acaba torcendo para os caras, então, pô, o campainho está lá na Turquia, eu fico vendo, pô, o campainho jogou, eu estou torcendo para o time dele, ou, o Alan Rujo foi para o Goiás, eu estava torcendo para o Goiás, sabe, você conhece muitas pessoas bacanas, e acaba torcendo para essas pessoas, aproveita o churrasco, churrasco a qualidade dele. Ó, a Sofia perguntou, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi, Messi, Argentina, América do Sul, sempre, sempre. E a Maria Clara perguntou, o jogador, para você, quem é o maior jogador de todos os tempos? De todos os tempos? Ah, é o Pelé, né, é o Pelé, não tem muita, depois do Pelé, nós vamos de Messi, que poderia ganhar um, que poderia ganhar uma Copa, do Mundo, ele poderia, acho que a história vai ficar devendo uma Copa do Mundo ao mês. Sim, e trazendo um pouquinho para você também, para a sua história, você já viajou muito, você viaja muito, com certeza, tem alguma história de viagem que foi muito engraçada, ou inesquecível, algo muito surreal que aconteceu com você, que você vai sempre lembrar, seja uma história engraçada, ou uma história que você vai sempre se lembrar, por ter sido muito marcante, assim, de bonita e peculiar? Cara, eu, para mim, assim, dessas viagens, assim, que eu fui, uma história, para mim, foi a da, 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 de Medellín, que foi quando a Chapecoense voltou para Medellín, depois da tragédia, e foi que eu, foi a minha primeira reportagem no Jornal Nacional, cara, imagina, eu falei, Pedro, você vai, eu estava indo para Medellín, eu estava achando do caramba e tal, uma cobertura, final da recopa, aí eu falei, Pedro, você vai fazer uma reportagem no Jornal Nacional, eu falei, que isso, imagina, sério? e aí foi, eu fiz a reportagem, e aí a reportagem entrou, na hora eu estava fazendo outras coisas, porque a Chapecoense estava treinando, e aí depois eu vi, assim, cara, Pedro Rocha, Jornal Nacional, é um pouco do mundo, do, do, pro, pro jornalista, assim, eu lembro que eu sentei, eu comecei a chorar, falei, cara, meu Deus do céu, e olha como são as coisas, eu lembrei de uma professora de português, eu até coloquei na legenda do, do meu, do meu, do meu Instagram, nossa senhora, a professora de português, ela não gostava de mim, aí, no ano seguinte, ela falou pra turma, é, porque tinha gente aí que queria ser jornalista, mas o texto era uma merda, um tanto de erro de português, não vai ser jornalista nunca, aí eu falei, Desirê, Desirê, virei jornalista, tô no Jornal Nacional, queria muito, eu tenho certeza que ela viu, de alguma maneira, ela já viu essa alguma reportagem, não é dessa, seu apodir é melhor que o Jorge Alba, o apodir jogou o lateral da Chape, que foi jogar lá no, 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 no campeonato, a Chape tomou alguma goleada, mas o apodir, deu um chapéuzinho no Jorge Alba, foi, foi, a Chape é, é, é um time, é um time diferente do marcante, esse chapéuzinho do apodir no Jorge Alba. Ó, essa pergunta é diferente, ela não é sobre futebol, aí ela perguntou se você dança igual ao seu pai. Nossa, quando eu, 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 eu acho que é um pouco pior, cara, porque meu pai, quando ele foi pra dança dos famosos, ele fez muita, ele fez muitas aulas de dança, ele fez, é, um acompanhamento lá, e cara, eu sou muito duro, sou muito duro, muito, 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 muito duro. Todo mundo assim, os meus amigos saíam, vão em baladas sertanejas, eles iam nas baladas, lá todo mundo se dava bem, cara, e o pessoal dançava, eu ficava lá, tipo, olhando o gargulho. Então, essa parte do seu pai, você não puxou muito não? Não, puxei, porque eu danço mal, ele dança mal, não vai falar que ele dança bem. ele se sentou bastante, na dança dos famosos, eu assisti álbum. Esforçou, foi muito bom, mas foi o primeiro eliminado. É, faz parte, acontece. É que, trazendo sobre sonhos, você já deu essa ideia? Vanessa, minha namorada tá vendo, a gente tá no áudio de balão, Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda, a gente tá batendo um papo aqui, super, super produtivo, sobre futebol, e outras coisas também. Nosso tempo tá até acabando, eu tô olhando aqui agora, mas... Mas rápido, mas vamos chamar sempre que eu topo, viu, cara? Sempre vou, o tempo sempre vou aqui nas lives, porque são muitos assuntos, são muitas coisas que a gente tem que conversar, são muitas perguntas, e a gente tentar fazer com que tudo dê certo, em uma hora é bem difícil, mas a gente consegue no fim. Então, pra gente já começar com esse clima de despedida, você tem um sonho, um jornalismo esportivo, algo que pra você é o seu maior método, o seu maior sonho? Cara, eu, como eu falei lá no início com você, eu sempre pensei nas coisas, sempre, minha fona também tá vendo, beijo, eu sempre pensei nas coisas, passo a passo, sabe? Então, pô, o meu maior sonho era fazer uma reportagem no Globo Esporte, de São Paulo, quando eu fiz, meu Deus do céu, o Globo Esporte de São Paulo, meu maior sonho era assistir um jogo de dentro do campo, com isso que acontece agora, então assim, sempre pensando nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas que estão um pouco à frente. Hoje, hoje, eu vim pra Belo Horizonte há um ano, então, o meu sonho hoje é me estabilizar aqui, ser uma pessoa, fazer um trabalho bacana aqui, como eu fiz em Chapecó, ser reconhecido por isso, e acaba que é um emprego novo, é uma realidade nova, então é uma caminhada longa numa Globo que eu preciso mostrar meu trabalho, então o meu sonho hoje é me estabilizar, é ser uma pessoa melhor, é reconhecida pelo meu trabalho, enfim, a curto prazo, difícil, né? E por fim, não menos importante, a Sofia disse aqui que a gente sempre encerra com essa pergunta, qual que é a dica que você dá pra alguém que queira seguir carreira de jornalismo, carreira de jornalismo esportivo? Cara, é uma dica muito bacana, que é o seguinte, é difícil pra caramba, você vai tomar muito não, como eu falei, eu fiquei desempregado um ano, eu recebi não, pra trabalhar numa emissora no interior do interior, o salário era 1.300 reais, e morava no alojamento, era um salário assim, que eu já tava formado, meu Deus, e eles não me quiseram, eu falei, meu Deus, onde as coisas vão acontecer, onde vai dar isso? É difícil, você toma muito não, você se ferra muito, mas é muito gratificante, e tem que ter força de vontade, e ralar assim, se a pessoa tá na faculdade, fazer o maior número de estágio, o maior número de redor, e como eu disse, o Instituto Don Quixote, pra vocês, seja qual for a profissão, é muito importante pra dar essa bagagem, esse contato com o público, vocês estão fazendo um bem pros outros, mas muito pra vocês mesmo, e queria já dizer que eu tô sempre à disposição dos projetos que vocês podem fazer, muito bacana, eu virei um fã do Instituto. Muito feliz de escutar isso. Fazer fome? Oi? Tô fazendo, falou pra fazer fome, eu tô fazendo, o negócio tá boa. É a minha fome que falou isso. Ah, sim, agora entendi. mas, Pedro, você falou do Don Quixote, pra gente é uma honra também te receber, todas as lives aqui são muito importantes, são muito especiais, porque a gente recebe pessoas de mundos totalmente diferentes, de personalidades, perspectivas totalmente diferentes, e todas elas deixam as mensagens, deixam um aprendizado pra gente aqui, e você deixou o seu, então, em nome do Don Quixote, eu te agradeço, por ter topado esse convite, de estar conversando com a gente. Esporte não é a minha praia principal, mas eu me esforcei muito, estudei. Não, que legal, cara. E seja bem-vindo ao Don Quixote. Obrigado, obrigado. Seja bem-vindo, o Don Quixote realmente te acolhe mesmo. Pós pandemia, a gente tá com vários projetos, pro pessoal que também não conhece a instituição, pode seguir a gente no Instagram, a gente tem muitos projetos legais de vários aspectos diferentes, aspectos culturais e sociais, então, pra quem não conhece, acompanha a gente lá, e a gente vai te cobrar em pós pandemia, de comparecer em um projeto nosso. Com certeza, com certeza, o mundo precisa de mais atitude, gente, mais com essa chute que vocês têm, você foi um baita do entrevistador, muito bom, parabéns, sucesso pra você na carreira artista, depois eu te dou telefone, você tocar ideia com a minha mãe, quando você quiser, e podem contar comigo em todos os projetos, falaram que a Sofia tá falando aqui que você é o maior fã da minha mãe, então vamos agitar esse encontro, que vai ser bacana. Quem sabe uma live com ela aí, pra sempre, pra sempre, pode ser bacana. Legal. Eu acho que eu não tenho nem estrutura pra isso, seria isso, não é. É isso aí, pessoal, chegamos ao fim do podcast, então muito obrigado por todos vocês que escutaram até o final, e se você tá curioso pra entender quem que é essa galera do IDQ, ou não faz ideia do que a gente faz, é só seguir a gente no Instagram, arroba Instituto Dom Puxote, que lá você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a nossa produtora de impacto social, e vai poder assistir também essas entrevistas do podcast de forma ao vivo. Além do nosso Instagram, a gente tem o nosso site Instituto Dom Puxote.org e o nosso Twitter, arroba escute e decaste. Lá no Twitter a gente comenta sobre os convidados, posta memes, enfim, a gente faz o que a galera costuma fazer no Twitter. E é isso, muito obrigado mais uma vez, curte, compartilha, comenta com os amigos, manda mensagem pra gente no Instagram falando se você gostou e muito obrigado, até semana que vem.